Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Estou aqui para gravar mais um vídeo legal para vocês. Hoje vou fazer uma receitinha de um bolo que é de dar água na boca, gente! Hoje vou ensinar vocês a fazer passo a passo um simples e delicioso e gostoso bolo de coco, certo? Então vamos lá para a nossa receitinha, vou virar a câmera e vou mostrar para vocês passo a passo de como vai ser este delicioso bolo de coco. Então vamos lá minha gente, sem mais conversa e vamos para a nossa receitinha, vamos lá! Minha gente, olha os ingredientes que vamos precisar para este delicioso bolo de coco. Pela primeira vez estou fazendo este bolo e vamos lá, né? Aí aqui olha os ingredientes, aqui eu tenho 300 ml de leite de coco, 1 xícara de coco ralado, coco fresco ralado, 2 xícaras de farinha de trigo com fermento, 1 xícara de açúcar, 1 ovo e 2 colheres de manteiga. Aqui eu tenho uma forma já está untada e enfarinhada. E aqui a vasilha e vamos preparar toda esta misturinha aqui, né? Primeiro vou começar adicionando o açúcar e o ovo, depois a manteiga, a farinha, o coco, o leite e assim por diante, certo? Então vocês ficam aí vendo eu preparando este delicioso bolo, certo? Então vamos lá para a nossa receitinha. Música 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 Bom minha gente, ó, misturei tudo, já está tudo ok, vou passar aqui para a forma agora, certo? Vou assar aqui agora, certo? Toda a massa, vou dar uma pausazinha aqui porque vai ser meio ruim de eu colocar, certo? Bom minha gente, já coloquei no forrinho, ó, está assando aqui e quando estiver assado pronto, aí eu mostro para vocês como foi que ficou este delicioso bolo, gente! Eu digo delicioso porque ele vai ficar uma verdadeira delícia, certo? Nunca fiz, pela primeira vez que eu fiz esse bolo de coco e você sabe, bolo é tudo de bom, né gente? Então isso foi minha receitinha de hoje. Então até daqui a pouco, já já eu mostro para vocês como foi que ficou este bolo, certo? Então tchau, tchau e tchau daqui a pouco, minha gente! Minha gente, olha o bolo, fui desenformar, gente, o bolo estava meio quente, fui desenformar, deu uma quebradinha, mas é assim mesmo que ninguém vai comer inteiro, né gente? Olha como foi que ficou fofo! Ficou uma verdadeira delícia! Mas é assim mesmo, gente, ó, tô com a mão limpa, olha só, esbagaçou, gente, na hora que eu fui desenformar, olha só, mas olha a consistência que ficou, ó, olha só, ficou muito bom! Olha o brilho! Gente, bolo de coco, tudo de bom, super amei este vídeo de hoje, essa receita, gente, olha só o meu bolo, como foi que ficou! Espero que vocês gostem, deixem bastante like, comentem, compartilhem, ativem o sininho que vai estar me ajudando bastante, certo, meus amores? Bom, minha gente, como eu falei pra vocês, olha aí como foi que ficou o meu bolo de coco, não ficou muito bonito, né, porque fui desenformar ele um pouco quente e aconteceu que ele quebrou, mas o importante é que ficou uma delícia, né, que a gente não vai comer bolo inteiro, tem que tirar uma facia, né, comer por pedaço, então ficou pra lá de bom, já experimentei, vou experimentar pra vocês verem como foi que ficou, gente, essa delícia, olha só, muito bom, ficou assim um fofo, um pouco cremoso, esse ficou muito bom, dá pra sentir o gosto do coco, gente, ficou maravilhoso, super amei, então deixa bastante like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, meus amores! Tchau, 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 tchau!